E agora, não é passar a estreia? E agora? Você é piloto? Rapaziada, olha só onde a gente veio parar Já tá caçando é lenda já com cheveteira, não é não, Dori? É verdade, mano. Não dá nem pra ver os seus curmos Deixa eu ver se você consegue ver alguma coisa Olha o mato Que dá medo, velho Quebrado aqui, moço Vamos ver o que a gente acha uma lenda nesse meio aqui, bora Uma casa abandonada, alguma coisa Tomei um cabo de gasolina, porque o carro não marca não, eu tô na fé de Deus, viu Na fé? Na fé Bora lá, bora lá, se atolar também Lembrando, Dori Se chover, não tem limpador, viu Vamos ver esse lado aqui pra nós ver Bora, bora Alô, Julinho Alô, Julinho Ué, só pesquilo aqui, que massa Mano, faz muitos anos que eu não passo por aqui, Dori Eu uma vez passei pra tabaiar aqui Pra o quê? Ihhh, sei lá Sei lá, aqui, Dori Mano, a última vez que eu passei de moto aqui Vai uns oito anos atrás, mais ou menos Ih, velho, que lugar massa Como que ela não ouvi ainda É, velho Daria atenção pra vocês, velho Vai que eles acham uma lenda nesse meio aqui É mesmo Olha o Matabu É Matabu esse aqui? É Vai morrer então, é? Bora, 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 bora Que massa, mano Que saudade, velho Fala o seu, tempo passa, molecada Tempo passa, viu Se furar o pneu também aqui não tem step, viu Vixe, ae Não tô te falando Mano, nós estamos na quebrada Misericórdia Onde vai sair, hein Se acabar a gasolina Só socorro daí, viu Vixe, mano Tá de chuva aí Bora, bora, bora Tá, se chover eu tô lá também Só socorro, viu Eu tenho trabalho daqui a pouco Então bora Uhuuu Ah Não Não lembra aqui nada Nenhuma casa abandonada, olha É, agora não Olha aí, desse lado aqui Vai bater o barranque aí Vai bater É, que não tem que orar mesmo pra mim, né Pra ele ficar É, pra você gravar pra ele aqui, meu Cara, louco Tem que gravar pra lá, dirigir tudo no tempo Não é Não é Pra gravar porque, velho Eu quero sair morto aonde Tá olhando aí, do lado aí, meu Tá agonhado Pô, meu, a gente tá uma quebrada aqui Bora, bora, bora Bora, bora Pô, muito tempo eu vim pra cá Só lá Pra trabalhar, imagino mesmo Você falou que ele vai trabalhar Aqui tem uma ponte aqui pro fundo aí Eu acho que tem Faz tempo ganhando Ih, mano Você é louco, velho Você tá tão louco Ihuuu Bixi Rama Ai, ai, ai Rama e chevei da boão Tá, não Isso é música passa, né Chevei Ai, ai, ai Rafa Ihuuu Ó Nossa senhora Que vai ficar redondinho aí, tá? Vai que vai Então Ó Ixi Vem queimado ali Eu ainda vim parar já, mano? Ah, vai Vai sair aonde? Sei que... Vem lá, vamo aí Vai sair lá perto do trevo, eu acho Com certeza Ah já, vixi Ó, desviário, né Que? Aqui chamou pra trabalhar aqui Vixi, tá? Deu medo já, Lu? Deu nada Ai, ai Chega a passar a vida Ixi Ia dar a roça agora Ai, ai, ai Aí fica bão Vixi Pra meter um... Um caminhão aqui De madeira Tomco Que diabo E agora, né? Passar as três E agora? Quer piloto? Quer piloto? Que merda, mano Aí ele deve ter medo Pra fazer conteúdo Essa polícia É, velho É, aqui deve fazer Ralinho, ó Voltando Os caras ficam sem entender Nada, cara É, velho É, velho É, tem mais golinho Certeza que Coturou um pneu Certeza Vem embora Certo? É, velho É, tem mais que faz Que coisa Fazer, fazer É, velho Os caras ficam no meio da roça Rapaz, tá difícil Que eu tô segurando aqui Jogando poeira Pelado Jogando pedra Rapaz, tá gostoso assim, chubetinho Ô, tá bom fazer trilha Você viu? Tá mais trilha inteiro, velho É, velho Rapaz, não sei, velho Rapaz É pra cá mesmo o trabalho, hein? É pra cá? Foi Trabalhou, velho É Faz tempo, hein? Faz tempo já Você lembra ainda? Foi semana passada Tá, velho Fazendo o que? É pantinho Aqui tem uma roça Eu plantei pra cá, ó Rapaz Aqui, aqui ó Aqui que você tá trabalhando? Aqui não É pra baixo, ó A outra está de terra Meu Deus Achar um toque aí, hein? Tá, pô Tá Tá matando tudo Ó É É Ela é quebra inteiro Eu trabalho pra cá da estrada Pra lá Você é louco Chuva na frente Ma frente Rapaz A parte tá se matando tudo aqui, moço Aqui vai ver o que aconteceu Vê se tá tudo Tudo certo, né? vamos lá moleque é o xei mentão tá doido e mano os vaisão tá má foi lá vocês o cara aqui ganhar no sorteio esseosis Até então vai em barra chave o moleque Mano do céu o bagulho tá malandro tá malandro bora bora aí rapaziada nós tava vendo é ver para Hoje moleque você tá doido Tá top, mano Chebetinho, tá top, molecada Olha a lentinha desse carro, viado Cê é louco, ó Baixinha, baixinha Hã? Tá pica, mano, tá relampiando tudo Mano, cê é louco Por que que lado lá tá Tá mais baixo, hein? Bora, rapaz, depois eu volto com vocês Vamos pegar aqui o caminho de casa Né, porque até então Tudo deu certo, se caso der algum B.O. pra frente Aqui, eu volto com vocês Qualquer novidade, viu? Então chama, bebê Um atalho aqui, ó Pra sei lá onde a gente mora E esse cheletão tá na rodade, hein? Chama, papai Que dói? E aqui tem uma ave da noiva A lenda da noiva? Essa noiva tem que ter lugar também, né? Tem que ter lugar, é Ave Maria Vamos embora, daqui uns 10 minutinhos Tamo chegando em casa, hein? Graças a Deus Tamo chegando ali Vou mostrar um pouco pra vocês Da lenda da noiva, né? Da lenda da noiva Aí você vai contar um pouco pra nós dessa lenda aí Chama Bom, molecado, ó Já chegamos aqui na famosa Lenda da noiva, Eduardo? É Por que lenda da noiva? Fala pra mim Porque sim, morreu uma noiva aqui, mano Morreu uma noiva aqui? Morreu Como é que ela morreu, Eduardo? Enforcada Enforcaram ela? Se matou ou mataram? Mataram Mas o Guiara matou ela É, por que tem essas bagaceias aqui? Aí o povo joga, hein? Olha lá o chevetilho ali, rapaziada, ó E hoje, como a gente foi na outra cidade próxima ali E a gente mora nessa cidade Depois daquele monte de árvore lá, ó A gente mora ali Naquela biboca ali, ó Vixe, mano Credo, ó Bago de terror assim, né, Viara? É, Viara Nossa, mano Olha, tem um grubuzão ali Olha lá, malandrão Porrer enforcado, Eduardo? Morreu enforcado O Marido matou por que? Você sabe? Porque é... Do dinheiro dela, assim Dinheiro dela? É, é uma família rica Ela veio E matou ela Ficou com a herança da mulher Vixe, Marido Que rosa A próxima coisa, que é a noite Já veio, que é a noite, já? Já, já vi um bagulho aqui Branco aqui em cima da árvore Bagulho branco? É Sai Olha o bichão Vamos vazar, mano Ih, sou estudiado Eu vi o carro lindo Nossa, eu assustei, mano Quando eu vi o carro lá Sem mancada Vamos embora, rapaziada Acabar esse pulo também pra vocês Acabar lá no hotel, hein? No hotel em casa Eu fiquei assustei, mano Sério mesmo Você assustou eu também, da joia Não, você é louca Bora, bora Vou ter que trabalhar, hein, rapaziada Bom, rapaziada Já chegamos ao nosso destino, né? Sem uma novidade Político não pegou O carro não quebrou Então, hoje foi 100% de aproveitamento É isso aí Foi não? Foi Então é isso, rapaziada Quem gostou do vídeo Deixa aquele like, né? Aquele de sempre, né? Like, se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tamo junto É nóis E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau